A dupla de São Carlos, Dalmi e Dalto! Feito louco de vontade de te ver E estou morrendo de saudade de você Feito louco de vontade de te ver Olhinhos verdes foi chegando de mansinho Atravessou no meu caminho e aí me apaixonei E assim como veio foi embora De solidão meus olhos choram Penso até que eu vou morrer Ela se foi e me deixou aqui sozinho Sou carente de cair Eu não sei o que fazer Ela se foi e me deixou aqui sozinho Sou carente de cair Eu não sei o que fazer Dalmi e Dalto! Olhinhos verdes foi chegando de mansinho Atravessou no meu caminho e aí me apaixonei E assim como veio foi embora Solidão meus olhos choram Penso até que eu vou morrer Ela se foi e me deixou aqui sozinho Sou carente de cair Ela se foi e me deixou aqui sozinho Estou carente de cair Estou carente de cair Eu não sei o que fazer Estou morrendo de saudade de você Feito louco de vontade de te ver Estou morrendo de saudade de você Feito louco de vontade de te ver Feito louco de vontade de te ver Feito louco de vontade de te ver Feito louco de vontade de te ver